Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas principais notícias do Vasco da Gama. Vasco oferece 16,5 milhões de reais para tirar Lucas Piton do Corinthians. Proposta do clube carioca é por 60% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. O Vasco ofereceu 16,5 milhões de reais ao Corinthians para comprar 60% dos direitos econômicos de Lucas Piton. Os clubes negociam os últimos detalhes para finalizar a transferência do lateral esquerdo para São Januário. Com a conclusão do negócio, o jogador de 22 anos viajará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato com o Vasco. O Corinthians manterá 40% dos direitos econômicos de Lucas Piton. Formado no futsal do Timão, Piton é um caso raro de jogador da base que tem 100% dos direitos ligados ao clube. No profissional desde 2019, o lateral tem 108 jogos e 2 gols pelo Corinthians. E aí torcedor Cruz Maltino, você acredita que o Piton seria um lateral de peso para o Vasco em 2023? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.